O nosso programa de hoje, trazendo detalhes sobre como foi o segundo domingo de aplicação da prova do Enem 2023, o Exame Nacional do Ensino Médio. Quem conta os detalhes pra gente é o repórter Alessio Rodrigues. A chance de alcançar o curso dos sonhos chegou ao segundo dia com a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio. Na Universidade Estadual do Piauí, houve movimentação intensa de alunos, pais e amigos, o que já reforça o número baixo de abstenção do Piauí, registrado no último domingo, onde o Estado teve a quinta menor taxa do país. Para a jovem Alícia, que deseja cursar Medicina, contar com apoio familiar é fundamental para obter sucesso no exame. O apoio da família é fundamental nessa etapa. Eu acho que é o que mais conforta quem está nesse processo de passar no vestibular. Esse é o mesmo sentimento da Ana Lídia, que chegou acompanhada da sua mãe, Dona Marli. Apesar de já ter realizado a prova como treineira, essa é a primeira vez da jovem já valendo a tão sonhada aprovação. Ter os pais, a família, nesse momento, que é um momento único que a gente vai passar, maravilhoso. É trazer até na porta, levar até na sala, muita emoção e torcendo para que dê tudo certo. Ela fez o feedback da última, que foi muito bom, e nós estamos confiantes que agora ela está preparada e agora Deus vai abençoar que todo o conhecimento que ela adquiriu, ela vai conseguir lembrar. Teve caneta, chocolate e água, tudo sendo entregue de forma gratuita pela equipe da 4ª Gerência de Educação do Piauí. O professor Tarcísio Pires, gerente da 4ª Gré, falou sobre a importância dos serviços e o apoio ofertado. Nós entendemos que eles estão fragilizados, tensos, por conta de um grande sonho deles que é entrar na universidade, através do Enem. Então a 4ª Gré, através dos seus técnicos, seus professores, estão aqui para acolhê-los, inclusive com o psicólogo, assistente social, dando aquela palavra amiga, ofertando uma água, um bombom, um chocolate, uma caneta, e dizendo para eles que eles têm sim condições de alcançar o sonho deles, porque eles se prepararam e eles chegaram nessa etapa final. Um bom resultado para todos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio e dizer que o Piauí, ele teve nesta edição do Enem, 99 mil inscritos, quase 100 mil inscritos, e que no último domingo, no caso ontem, foram pelo menos 74 mil estudantes, ou seja, entre 74 e 99 nós tivemos a nossa taxa de abstenção no Piauí, mas a nível de Brasil essa taxa chegou a 32%, na mesma média da do ano passado, a abstenção nacional no segundo dia, ano passado foi de 32,1%. Então a gente teve uma leve queda, uma muito pequena, minúscula queda em números de abstenções.